Mas o vídeo é demais! Pessoal, antes de qualquer coisa, vocês devem ter visto um vídeo onde o Rodrigo Maia foi hostilizado em um resort onde ele estava, né? Ele estava com a esposa dele, foi tentar almoçar, melhor horário do dia pra ele, né? E o pessoal começou a fazer várias críticas a ele. E aí, é claro, né? Se sentiu incomodado e ele saiu do restaurante. Só que ele saiu do restaurante fazendo L. Só que, segundo fontes que me passaram aqui, ele saiu do restaurante fazendo L não foi pra apoiar ninguém. Não, ele estava fazendo L de lasanha pro garçom saber o que ele queria. Comenta aqui embaixo. Esse L do Yonho foi para pedir qual comida? Comenta aqui embaixo. Vamos ver a criatividade do pessoal, né? E pessoal, agora começou a Copa do Mundo, né? E uma das pessoas que está bastante animada é o Casagrande. Tá doido pra ver os craques. Disse também que tá doido pra ver algumas seleções virarem porra. E ele quer estar por perto pra poder comentar, né? Tô sabendo, vai. Agora, o mais irônico disso tudo, né? Que o tema de abertura da Copa do Catar foi sobre diversidade e inclusão social. Muito lindo, né? Eu acho que eu vou até chorar. Só que tem só um pequeno problema. Um pequenino problema. É que no Catar não é permitido ter essa diversidade, essa inclusão social. Só pra você ter uma noção, as mulheres lá não têm direitos nenhum. Pra sair de casa tem que pedir pro marido. Não pode fazer absolutamente nada. A 40 quilômetros da capital tem gente que não tem água potável, tem gente que não tem esgoto. Ou seja, o Catar falando que apoia a diversidade é tipo o Felipe Neto falando que gosta de mulher. É aquele negócio, né? Falar qualquer um fala. Agora, acreditar, aí já é mais difícil. É verdade. Só pra você ter uma noção, como que lá o preconceito é gigante, o Catar proibiu o consumo de bebida alcoólica durante a Copa. Ou seja, o Casagrande já cancelou a viagem. Lá é um dos países que menos pode se dizer que tem diversidade ou inclusão social. Aí você vê a abertura lá, né? Da Copa, que a gente vai ver aqui agora. E depois você vai ver o jornalismo brasileiro passando pano pra isso. Eu nem vou falar mais nada. A gente vê e depois eu vou te mostrar a hipocrisia do jornalismo brasileiro. Então assiste até o final pra você entender que hoje o vídeo tá muito bom. Aí você vê, né? Colocaram o ator famoso, Morgan Freeman. Eu acho que é assim que se diz, né? Se não for, é porque eu sou burro mesmo. Colocaram ele, que é um grande ator, né? Ele que se dizia conservador. E agora ele mudou, né? Agora ele não é mais conservador, não. Agora ele tá mais palacrador. Isso é tudo tão novo. Tudo que eu conheço antes foi uma terra que parece ser em turmoid, com famílias que estão em contato. E eu paro de ouvir a sua voz. Vem, por favor. Eu não sei. Estou bem-vindo? Nós enviamos a chamada, porque todo mundo está bem-vindo. Essa é uma convidência para o todo mundo. E aí você vê como que é hipócrita o negócio, né? Eles vêm falar de união em um dos países mais preconceituosos que existe. Eles falando a respeito de união é tipo a Suzana Richthofen falar Olha, vamos respeitar os nossos pais. Eu acho que não faz muito sentido, né? Olha só, falando de respeito, cara. E vocês podem, né? Até aprender a respeito disso com outras nações. Começando a fazer um negócio que se chama respeitar a sua própria mulher. Eu posso ver isso. O que nos uniza aqui, neste momento, é tão maior do que o que nos divide. Como podemos fazer isso durar mais tempo do que só hoje? Com tolerância e respeito, podemos viver juntos sob um grande casa. No árabeco, Beit She'ab é o templo Bedouin. Onde é construído, isso é casa. E quando nós chamamos você aqui, nós convidamos você em nossa casa. Então, nós nos juntamos aqui como um grande tríade, e a Terra é o templo que todos vivemos. Olha, isso aqui retrata exatamente uma peça de teatro, porque não condiz com a realidade. E eu falo a realidade do próprio país. Então, agora nós estamos ouvindo o vocalista Qatari, e com a sua voz poderosa, ela está bem-vindo a todos. Ela está dizendo a todos que, não importa onde você está, por favor, venha para casa. E esse 10º que você está vendo, o 10º estádio, é Beit She'ab. Esse é um lugar que é conhecido para os nomados Qatari. E, no final do dia, Hello and welcome is the key word. We just want to make sure that everyone, no matter where we're from, no matter what tribe you're from, is welcome. Tá. Aí, olha agora, a imprensa brasileira, é claro, né? Falando de um país, você saindo do centro da cidade, a maioria das pessoas são pobres, não tem diversidade nenhuma. Olha só a imprensa brasileira falando. A abertura da Copa tem Morgan Freeman e mensagens sobre diversidade e inclusão. Experiente ator americano, abriu o evento e com uma imagem de solidariedade e de tolerância, paz, inclusão e união dos povos. Agora, olha só a Globo. Que beleza juntar essa diversidade toda, diz Emir do Catar em discurso na abertura da Copa. Agora, olha só o Yahoo. Catar faz a abertura da Copa com o discurso de inclusão e diversidade. Grande diversidade, né? Olha só a foto. Quanta diversidade, né? Você não vê uma mulher, você não vê nem as esposas do cara do lado dele pra poder assistir o negócio. Agora, olha só a mais militante de todas, que é o Wall, né? A abertura da Copa tem Morgan Freeman e mensagem sobre diversidade e inclusão. Resumindo, inclusão social pra mídia brasileira é tipo as pláticas da Ana Maria Braga. Você pode até ser velho, mas se você parece novo, não vão te chamar de múmia. Não existe isso. Aqui no Brasil, um dos países que tem mais diversidade, onde as pessoas mais respeitam o próximo e a imprensa cai de pau em cima. Aí no país, onde a mulher não pode nem sair de casa sem a permissão do marido, eles falam, olha só quanto a diversidade e inclusão social. Só pode dar de sacanagem. É uma pegadinha, né? Se lá tem diversidade e inclusão social, eu sou um Transformers. E é claro, seria um patinete, né? É aquele ditado, né? Você quer ficar desinformado? Leia o jornal. Quer ficar bem informado? Espere aquele seu vizinho fofoqueiro te passar notícias. Ou você vem aqui no canal, porque, olha, tá demais. Você só vê hoje desinformação. É uma triste realidade que a gente tá vendo hoje em dia. Ninguém está tendo compromisso com a verdade. Ninguém está tendo compromisso com a notícia, independente do que seja. Agora, eu quero ver o militante lacrador que tá falando que lá tem diversidade e inclusão social. Vai pra lá, pô. Vive lá. Aí, eu quero ver. Pessoal, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa Copa, se você tá animado ou não está animado. Eu estou super animado. Olha só a minha cara de animado. Eu acho que eu não vou ver nenhum jogo, cara, porque eu acho que tem tanta coisa mais importante que eu nem sei como é que vai ser. Mas comenta aqui embaixo o que você tá achando e a sua opinião a respeito disso. Assista também o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu bodebarro.